Música Hora de receber a Bicho Mania aqui no programa A Bicho Mania que é a clínica veterinária 24 horas Que fica na Dom Pedro II E também a hora de receber uma das veterinárias que eu mais confio nesse mundo Que é a Andréia Velasco Obrigada pela confiança E eu ouço isso agora de todo mundo que está indo lá E tratando seus cachorrinhos contigo, viu Andréia? É bom que a gente tenha tido um retorno bem positivo De vários clientes que vêm por indicação do programa E de clientes que muitas vezes estão ali na volta Em outras pets que não tem a estrutura 24 horas E a gente está lá 24 horas todos os dias Gente, assim, vocês não têm noção Eu conheci a Bicho Mania Quando eu precisei levar um cachorrinho meu que não estava bem Conheci a Andréia E fiquei encantada Era um feriado Tu não sabe nem para onde correr, não é Andréia? E por uma indicação eu acabei na Bicho Mania E não saí mais Porque o trabalho deles é incrível em todos os sentidos, não é Andréia? E a gente trouxe hoje A Atena A Atena Que é a mascote da Bicho Mania Que eu estou apaixonada por ela O último que eu me apaixonei aqui no programa foi para a minha casa Essa não dá, né Andréia? É, essa moça aqui é a nossa cão de guarda Lá, principalmente no plantão Ela dá assistência lá na parte do pátio Muitas vezes na loja também Como a clínica é 24 horas A loja também Produto de ração, medicamento Sim, ali tu encontra tudo, não é? Tudo, tudo E é sempre assim, né? Feriados, domingos Às vezes dá um pepino De madrugada De madrugada Importante ter para onde correr, né? Com certeza Então a gente está lá sempre A Atena, nossa cão de guarda Lá ela presta assistência para os colegas de quatro patas também, né Andréia? Então foi numa noite de feriado que eu encontrei esse anjo aqui Na minha vida Que a Andréia nunca mais saia da nossa vida, não é Andréia? Porque ela cuida dos nossos animais assim com muito carinho E não passa muita segurança para o seu cliente Aliás, essa é uma característica ali da bichomania, não é Andréia? Vocês todos tratam o bichinho de estimação da gente como se fosse filho Então eles ligam para dizer como é que ele está A gente tem o horário da visita É tudo muito... a gente sente que o bichinho está sendo valorizado e cuidado, não é? Essa sempre foi a ideia da doutora Daniela Segalin Que é a responsável pela clínica Ter a bichomania como uma extensão do proprietário, né? A gente prioriza mesmo com o crescimento da clínica, da equipe e tudo Sempre ter essa coisa familiar, assim, né? Esse cuidado, esse carinho Até com o cão de guarda, né? Enfim, essa moça aqui volta e meia passeia e tudo Porque é importante, a gente quer que eles sejam tratados como se fosse um dos nossos, né? Para te ter a tranquilidade que está sendo oferecido todo o melhor, todo o carinho e toda a dedicação E a gente tem toda essa certeza, não tenho a menor dúvida, não é? Hoje nós vamos falar do que, Andréia? Então, a gente veio hoje com a ideia mesmo de falar sobre o plantão, né? A gente tem visto muitos clientes que aparecem sem ter... pela manhã principalmente, né? Não sabia que era 24 horas, né? E tem aquele apego pelo colega que já acompanha o animalzinho há bastante tempo, né? E fica receoso de procurar um outro local, né? Numa situação de emergência E a gente está ali à disposição 24 horas, inclusive para acesso dos colegas Então, a gente sabe, Andréia, que quando eu fui parar na bichomania Eu fui por indicação da própria Pet, que os meus cachorrinhos também vão, que é a Pet Dreams Que indicou a bichomania e que me disse, não, tu vai lá, tranquila, porque o atendimento é maravilhoso E a gente prioriza sempre dar esse retorno para o colega aqui em Cabininha, né? Porque às vezes tem clínicas ou pets que tem aquela coisa da concorrência E não dão acesso ao veterinário responsável pelo animalzinho Não, isso não acontece A gente não, de forma alguma, inclusive que o colega possa ir visitar a qualquer horário Que a gente sabe que todo mundo tem as suas rotinas, né? Com certeza De atendimento nas clínicas, enfim Participar das prescrições, participar do tratamento Então, a gente prioriza muito isso, né? Já se sentiu em casa Já está em casa Andréia, me diz uma coisa Vocês lá, além do atendimento 24 horas, tem todos os serviços também, não é? Tem cirurgia, tem tudo ali Tudo, cirurgia, exames de imagem, todos eles lá A equipe especializada também a ser acionada, né? Qual que é a situação do dia ou da noite, a gente aciona os especialistas E é só uma questão de... Não, e agora começa um período onde as pessoas... Nós temos muitos feriados pela frente, não é? Ah, verdade, verdade Também as pessoas viajam muito E no meio desses feriados acontece um contratempo Tu não sabe o que fazer, não é? É verdade Ou se tu deixou o teu bichinho com alguém Também não sabe o que vai fazer Se acontece alguma coisa de madrugada Ou até no domingo também Que é onde a maioria das téticas são fechadas A Bicho Mania está lá Prontamente Com uma equipe maravilhosa nos esperando, não é? Na dispensão Para dar o melhor tratamento, não é, Andréia? Com certeza Pois é, e agora a gente tem que se preocupar com que vacinas? Então Esse agora tu falaste das viagens Me lembrei da hospedagem Também você tem, não é? A gente tem o serviço de hospedagem Para quem tem preferência daqui a pouco, né? De deixar sob supervisão veterinária É bem legal Sim, tem cãezinhos até que precisam de medicação Medicação, é Exatamente Que tem que ter um cuidado mais específico, né? Precisa as vacinas, tá? Com as vacinas todas em dia, direitinho Para deixar lá Para deixar lá Polivalente, antirrábica, gripe e da Giard São as quatro vacinas principais Agora a gente tem essas doenças transmitidas por mosquitos, né? Que estão bem em voga Que é a leishmaniose e a girofilariose Temos as duas vacinas lá também À disposição, né? Para ser feitas Como são vacinas novas Que ainda está um processo de amadurecimento da ideia E tudo mais E é um processo vacinal mais longo A gente não está exigindo para hospedagem Claro Mas está à disposição também para proteção Isso aí, gente Então Nós falamos de bichomania hoje Com a doutora Andréia Velasquez E a gente ama bichomania As instalações são todas super top Como vocês podem ver no break comercial do nosso programa Que sempre aparecem as instalações Os aparelhos também são de última geração Lá a gente tem a certeza De que o nosso bichinho está sendo super bem atendido E a gente também Porque a gente recebe todo aquele retorno E o carinho dos profissionais Que não nos deixam assim na mão, não é? A gente preocupado com o bichinho Com o filhinho da gente, né Andréia? É, o mesmo com o filho, né? O carinho é o mesmo Não passa em nada, né? É isso aí, Andréia Queremos todo mundo lá na bichomania Na Dom Pedro II Qual é o número? 1241 1241 É quase esquina com a Cristóvão Colombo Tem estacionamento Bem na frente Bem na frente É muito tranquilo de chegar E uma equipe super profissional 24 horas lá Nos esperando Para nos atender E eu quero finalizar Fazendo meu agradecimento especial A bichomania Em especial a Andréia A Dani também Que são maravilhosos conosco E que cuidam tão bem Dos nossos bichinhos Pois é, amor Com vocês a gente está tranquilo Obrigada por hoje, viu Andréia? Obrigada, gente Mas é claro que a gente grava A gente vai qualquer hora Fazer matérias lá Ou eles vêm aqui A bichomania está sempre conosco no programa Até mais